Bem, muito bom dia, aqui Irani, Garopaba SC Notícias, denúncia. Recebemos hoje, 8 de janeiro, este vídeo de um internauta, onde a denúncia é que está acontecendo todos os dias um grande desperdício de água potável na caixa central da Kazan em Garopaba. Num tempo onde as pessoas estão procurando água potável, Garopaba simplesmente joga água fora todos os dias. E isso vem acontecendo, segundo a informação do internauta, há mais de um mês, desde dezembro até hoje, 8 de janeiro, no início da madrugada até aproximadamente 7, 6, 8 horas da manhã, muita água é jogada fora, ela vai para um rio e sai na praia. Está na hora aí da Kazan resolver esse problema. Já tivemos alguma informação de que uma peça está estragada, mas para aí, a água vai fora todos os dias. Fica aí a dica, né? Está na hora da Kazan resolver esse problema. Fica a dica.